Maldou eu, mas tá normal Mundão é grande e mulher tem demais Ancora eu não levo, muito menos mágoa mais Viva sua vida em paz Que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebê Falei que ia me ligar e ligou Ficou comigo assim, no pensamento, às sete, ó Pra alguém ficar assim, ó Ai, foda-se, deixa eu pra lá Não vai falar palavrão, foi mal, criançada Não fala palavrão, tá bom? Senão o papai bate em você Vem! Licença batalha da aldeia Licença batalha da aldeia Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Sabe, sabe que é o diamante Só que um diamante Por isso sua rima não é contente É um cúmulo Sabe que hoje eu te mato Não é linha C Vai ficar tremula no seu túmulo Mano, sabe que eu morro Porque a rima não é segredo Mas hoje você bebe água E se exorciza não é a do bispo Macedo Mas sabe que eu faço de improviso Isso é uma bela coisa que cê não faz Por isso que eu rimo agora Você não é eficaz E agora minha mão já vai bater na sua cara Minha mão bate na sua cara Desloca a sua rima que não é rara E sabe que agora Sabe que o meu verso quer joia, cara Cê quer ser diamante Só que agora eu vou ter que te retirar daqui Porque na verdade minha rima é esperança Igual esmeralda mais valiosa que rubi Então, mano, já era Porque sabe que cê tomou na traqueia E agora cê vai ramelar e vai perder Se não manda nas suas ideias Ai, tudo que vai! 30 segundos o diamante Geralc é bom pra cima J-Black falou que eu bebi água, só que isso muleque não adianta Na verdade sou quem sabe de futebol, você é Palmeiras eu sou água santa Acho que você não sabe nada do que eu to falando, por isso que eu tô te quebrando Mano, cê tá ligado que agora muleque você vai se acostumar no Palmeiras e... Água Santa, tá ligado? Na moral, eu sou o time que não é hypado E ganha do time que não tem o Mundial Cê tá entendendo que agora vou te vibrar, mano, então é que não leve a mal Por isso que agora na batalha, leque, você tem que tomar o cardenal Ele falou de diamante, então pense diferente Se o cara fala que você é bom, eu falo na noite, no dia, a mente Porra, cê é horrível, mano, sabe que agora que é sem heresia Falando de vulgo, diamante, cê não sabe quem que é É Black, que eu conheço, é só lá da Bahia Venha, 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 arretado, venha, arretado, venha comigo, venha Vamos lá, barulho para cima do J Black Barulho para cima do diamante Depois eu volto com vocês, seus demônios Um, dois, três Não vou voltar mais com vocês, perdão, tá bom? Um a zero, J Black Diamante terminou, começa, 30 segundos DJ Duda Vai, família, droga, vamos pra cima do J Black Vai, 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 vai Rô, 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 rô Cê sabe que eu vou te amassando Já dei logo o traspant do vidro, tá explicando Explicando, meu mano, respira, não pira Mano, se eu falar que você é bom, cê volta a voz Dá pra mentira, ei Você tá ligado, você vai dar uns passos para trás Cê não é eficaz, cê sabe eu vou tirando a sua paz Cê tá ligado que eu solto a minha voz Eu tiro a sua paz ganhando a pré e na pós Até porque cê sabe que você é muito fraco Quero ver responder No terceiro eu mesmo ataco Matar ele, matar ele, matar ele, matar ele Vamo lá então, vamo lá então Aê, aê, aê Cê falou do outro Black Nessa improvisada Então ele é meu charada, batalha Hoje eu mato essa charada Mas não vai ser assim Sabe que você é conto, por isso hoje é seu fim Cê falou até que eu era o Black Panther Cor de rosa, sua rima é hiena Só sabe falar uma bosta Na verdade a fala cor de bosta Mas sabe que é tipo a win Então faça alto sua bosta Aê, alta bosta não é ao patino Se você apostar na sua rima Volta o pobre do cassino Aê, mano então é isso Não é royale Mas sabe que minha rima não tem intervale Sua rima aqui de nada vale E agora você sabe quem foi expulso Não pisar na Kali Vamos lá Barulho para as rima do Diamante J Black 3, 2, 1 J Black, próxima fase Diamante, palmas pro Diamante aí